Nesta feira, dia 9 de maio de 2014, estivemos participando de uma sessão solene na Univale, no anfiteatro do curso de farmácia, no campus de Itajaí. Foi uma sessão realizada pela Academia Catarinense de Odontologia. É a primeira vez que eles vêm de Florianópolis para fazer a sua sessão em Itajaí. Isto foi em comemoração aos 50 anos de implantação do curso superior em Itajaí, que a Univale também fez parte, como quando era a FPEV. Então, a sessão foi realizada lá e prestou homenagem ao reitor, o magnífico reitor, professor doutor Mário César dos Santos, a professora e mestranda, professora Amândia de Borba, professora Arlete Soprano do curso de enfermagem e a dentista, o donto pediatra, doutora Ivone Prade Lopes, que presta serviço há muitos anos em Itajaí. E as crianças que já passaram por ela, já casaram, têm filhos e continuam sendo atendidas por ela. Então, ela não é a médica da família, ela é a dentista da família. E hoje eu encerro o quadro Sociedade no Arlete.